Provérbios 13, 1 O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. A palavra de Deus nos orienta a honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento como promessa para que prolongue os nossos dias. Leia Efésios capítulo 6 E a palavra de Deus instrui que os pais não tirem a disciplina, corrijam seus filhos. É importante nós mostrarmos, acima de tudo, com as nossas ações. O procedimento, o viver, para mim, é Cristo. Que de fato os nossos filhos, que são herança do Senhor, vejam o temor do Senhor em nossos nomes. E os filhos que escutam essa mensagem, os jovens, honrem, amem seus pais. Porque a palavra de Deus nos orienta e nos instrui a isso. Que nossas famílias sejam um pedaço dos céus. Que nossas casas sejam cada vez mais alicerçadas sobre a palavra de Deus. Graças e paz.